E o ganhador dos 10 mil reais do dia da sorte é... Roseli, moradora do Jardim Zaira de Mauá, final do telefone 4723. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. A cada 10 reais em compras, você concorre a muitos prêmios. São prêmios imediatos, diários e semanais. Você pode ganhar prêmios na hora com o Estouro da Sorte. Tem também 10 mil reais de segunda a sexta no dia da sorte. Essa é a sua chance de começar 2022 com o pé direito. Compre e concorra. É sorte e a PECAP. Esse é nosso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL